Mas, nessa época, você fazia televisão, o Shake de HD? Sem parar. Fazia uma novela, duas ou outra. Era uma novela que ficava a espada da TV Globo. Eu estava todo. Fiz o Shake de HD e foi interessante, porque, quando eu fui estudar na EAD, a menina da EAD achava que eu teria limitações por ser nordestino, o que, na realidade, nunca aconteceu. Eu, quando fiz o Shake de HD, fazia um alemão chamado Hans Stauber, e o alemão ficou tão conhecido e foi tão popular, e era tão mau e tão perverso que eu apanhei e levei umas sombrinhadas na loja brasileira. Na realidade, eu já tinha feito um personagem francês, um não sei o quê, e eu estava fazendo um alemão, o que prova que nós somos um agente que temos dentro de nós o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Até que eu fiz o Irmãos Coragem, que foi um grito de liberdade. Irmãos, é preciso... Mas não tem antes a famosa história da Anastácia? Ah, a Anastácia é outra história. É interessante, porque a realização da Anastácia... A Glória Magadã, exatamente. ...em seja a mudança de padrão de novela, de Glória Magadã. A Glória Magadã, é... Você tem uma participação nisso. A Glória Magadã, ela escrevia as novelas da Globo, as novelas capa-espada. Um dia, a Glória Magadã queria adaptar uma novela e a Globo ia lançar um novo horário, e falou, Emiliano, você não quer me ajudar a fazer uma adaptação? Você vai fazendo a adaptação, pegou a Tutinegra do Moinho, pegou mais uma outra história chamada... Quando o Mar se Enfurece, uma coisa mais ou menos assim, A Revolta do Mar, uma coisa assim, e uma outra peça, e vamos misturar tudo e fazer uma novela de época. Só que a mistura não deu certo. Já era complicado fazer a Tutinegra, imagina misturando com mais duas coisas. E tinha um elenco enorme, e cada dia aparecia mais... Personagens. ...personagens. Então, a Glória falou... Não, era script de Emiliano Queiroz, supervisão Glória Magadã. Ela começou a sair fora da história. Aí, uma hora, eu falei assim, olha, eu não vou continuar fazendo isso. Eu não tenho mais cabeça para fazer isso. Não vou segurar essa bomba na minha mão. Eu sugiro a gente trazer uma outra pessoa para resolver isso. Procurei o Boni, na época um diretor, um diretor da Globo, eu sou muito esclarecida. Falei, olha, essa novela não tem pena em cabeça, ninguém está conseguindo acertar isso. Isso está um desastre ecológico aqui. E falei, olha, tem uma autora maravilhosa, que é a Janete Clé, e tenho certeza que ela vai dar um jeito nisso. E o Boni, ah, claro, Janete Clé e tal. Todo mundo abençoou aquela chegada. Aí a Janete me chamou e disse, Emiliano, como é que a gente vai fazer para dar um jeito nesse negócio? Que a gente tem que acabar com esse personagem. A novela tinha 150 personagens, e cada dia entrava mais, cada dia entrava mais. Aí eu falei, olha, Glória, a outra... Janete, o outro livro que nos inspirou chama-se A Revolta do Mar. E tem um maremoto em que morre muita gente. Eu acho que nós devemos fazer um maremoto para acabar com esse negócio. A Janete falou, não, um maremoto não. Vamos fazer um terremoto. Aí acabou que eu e a Janete provocamos o primeiro terremoto brasileiro, que foi o Anastasia. E a Janete Clé, durante toda a sua vida, mudou, a partir dali, a linguagem da telenovela no Brasil. A Janete era uma escritora moderna, ela não queria se apegar, que eram as coisas de capa-espada. E a Janete, durante toda a sua vida, sempre que deu entrevistas, falava. Quem me trouxe para a TV Globo foi Emiliano Queiroz. Emiliano responsável pela vinda, pela instalação de um novo padrão de qualidade na telenovela no dia. E pela lembrança de Janete, que, na realidade, eu estava chamando ela para me dar um help, e que transformou ela na maior novelista que o Brasil teve. No próximo bloco, Emiliano Queiroz relembra algumas de suas personagens mais marcantes. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri